Música Karachi Karachi, capital da província de Sindhi, é uma cidade portuária localizada na costa do Mar Arábico, no sul do Paquistão. É a cidade mais populosa e cosmopolita do país. Grande em diversidade, abriga o maior número de grupos étnicos, linguísticos e religiosos do país, tanto de paquistaneses quanto de estrangeiros. Além disso, é lar de um grande número de imigrantes e refugiados, a maior parte vinda da Índia, Afeganistão, Irã e Bangladesh. Centro industrial, econômico, comercial, portuário e de transportes do Paquistão, Karachi é uma das cidades em maior crescimento no mundo e também um dos núcleos educacionais mais importantes da Ásia Meridional e do mundo islâmico. Sua língua majoritária é o Urdu, a língua nacional paquistanesa, mas muitos outros idiomas e dialetos também são falados ali. A cidade é predominantemente muçulmana. 96,5% da população professam o islamismo como sua religião. Aproximadamente 85% dos muçulmanos de Karachi são sunitas. O restante é de xiítas. De acordo com a antropóloga Nicola Kahn, Karachi é a maior cidade muçulmana do mundo. A maioria dos habitantes é muito jovem. 37,7% têm menos de 15 anos. Os maiores de 50 anos constituem apenas 4,4% da população. Violência, criminalidade, falta de infraestrutura e moradia adequada, terrorismo, desigualdade social e conflitos entre os vários grupos étnicos são alguns dos muitos desafios dessa populosa e importante cidade. A intolerância religiosa se reflete em vários âmbitos da sociedade em Karachi. Um exemplo disso são os avisos que surgiram em várias localidades afluentes proibindo as pessoas de alugar ou vender suas propriedades a não-muçulmanos. No Paquistão, relatam-se regularmente muitos incidentes em que meninas hindus, sikhs e cristãs são convertidas à força ao islamismo e obrigadas a se casar com homens muçulmanos. Oremos Clame ao Senhor para que Karachi, cuja influência é grande no âmbito religioso e financeiro do Paquistão, também se torne referência e ponte para que o Evangelho cresça e se espalhe por todo o país. Clame para que a Igreja dobre os joelhos pelos milhões de muçulmanos que vivem nas trevas em Karachi, pois não conhecem o Salvador do mundo. Ore para que Deus use pessoas como você para levar o Evangelho e ser sal e luz em Karachi. Ore pela Igreja em Karachi, que seja fortalecida na fé e mesmo em meio a tanta perseguição, se levante e anuncie a Palavra de Deus aos seus vizinhos muçulmanos. Peça que 10% dos muçulmanos em Karachi conheçam o Senhor Jesus até 2030. Peça que 10% dos muçulmanos em Karachi, cuja influência é grande no âmbito religioso e financeiro do Paquistão.